Olá galera, as ovelinhas aqui comendo dentro do capimão, tudo com a barriguinha cheia, tudo com a barriga cheia, olha aí o cruzamento da Santa Inês com a dupla, olha como é que sai, bonita de verdade, cruzamento dessa raça com essa, essa raça com essa, sai essa daqui, olha aqui são tudo cruzamento já, as ovelhas tudo cruzada, agora são ovelhas ruins para vir para o curral essas dopas, se não for buscar na roça elas não vem não, essa daqui deu cria, estou vendo que o burreco dela não está aqui, está em algum campo, e eu vou colocar aquelas outras três ali para o curral, e vou caçar o burreco da ovelha, com certeza está aqui, no capim, com certeza ela deixou o burreco deitado em algum canto, olha aí que coisa bonita, no meio do sertão, rapaz, mas é gordinho, é o gordinho que parece um, no meio do sertão e tudo verde, o velho mandácaru, o famoso xixi, mostrar para vocês aqui no meio do sertão, e olha como é que ainda está aqui na fazenda, tudo cheio d'água, esse pezinho de juazeiro aqui acabou morrendo, devido esse corgo, esse riacho que passa dentro, como fica molhado direto, ele não resiste, morre uma oitcica, outro pé de juazeiro e tudo verde, fazenda vianda! aí tá dentro do tanquinho, entrou e não sabe sair, agora vou tirar, vou tirar ele de dentro agora, vou tirar esse bebê de dentro, esse bebê entrou dentro do tanquinho e não sabe sair, chega bebê, chegue meu bebêzinho, chegue, vai lá para onde está tua mãe, vai!